. . . . Ok, consegui. Caga nisso, não era importante. Estou a ver isto na casa do bem, perguntava à vontade. Vocês vão me obrigar a levantar outra vez? Notiz. Olha só esta roupa. Isto é a roupa da Rita. Eu não vi essa miséria. The 100. Eu já comecei a ver e agora não me apetece voltar a ver uma série que não acabei. Estão a mexer? I can't see. I'm blind. Blind. Não é isso. Eu sei que sou magra. Se eu estou a dizer mais boa. Tipo com uma barriga bem fixe. Vocês sabem o que é que estou a falar. Não me apetece. Eu tinha uma ideia. Agora olha onde é que a minha cabeça foi, eu estava a pensar, vou faltar, tenho de parar, estou a sair imenso, tipo, não pode ser mais, não pode ser mais, vou ficar em casa, vou beber chá, coitado dos meus rins, os meus rins estão a implorar, Bruna, beba água, Bruna, para de meter pedras na tua bebida, Bruna, basta à vida, eu vou ouvi-los. O Bruna se foi indo no nariz, está a ferir para estas terras, e pela vossa, como é que está? Está a ferir ou não? Usas carteira nas calças ou calças na carteira? Não me percebi, desculpa, não entendi a piada, se era para meter piada, não conseguiste. Isso dá a minha imensa vontade de urinar, desculpem, dá mesmo, dá mesmo. Bem, enquanto isto faz, eu vou cortar os cogumelos, pessoal, o que é que vamos fazer? Vamos limpar os cogumelos e depois cortá-los. Como é que vocês estão? Nós já não falamos há imenso tempo. Na Copa, sou Brasil e as seleções da América do Sul, tirando a Argentina, depois, pessoal. Ó, vou beijar na boca. Ah, ok. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Muito sinceramente, vou ser sinceramente. Acho que vou beijar na boca. Tipo, se não for para beijar na boca, eu não saio de casa. Por isso... Concordam comigo ou não? Temos que vir em vapor, façam isto. Faz bem à pele. Ok, muito bem. Eu tenho o meu chá feito, eu tenho a minha cancha feita. Eu, basicamente, sou uma dona de casa. What the fuck? Basicamente, sou mãe de filhos. Eu concordo. Eu, desde maio até setembro, saí todas as semanas, múltiplas vezes. Agora é que estou em modo de hibernação. Ya. Eu sou uma influencer real. Nem um escurredor de palha só tens. Eu já disse à minha irmã, ela recusa-se, ela não quer. Ela diz, tipo, tipo, um escurredor na nossa cozinha, ia ficar, tipo, um pé preenchido. E, ou, já, faz muito mais sentido, assim, ter a, tipo, cigares a casa e vês a puta loja toda aqui. Ou, whatever. Não me falta esta panela, bros. Foda-se. Yes, já comprei a viagem. Envia-as-me então, Bruna, que fazes-me já o pagamento. Agora? Deixa lá. Quando acabares, isso. Achas que vamos ficar sem vagas? Não. Ok, voltei, pessoal. Mais forte que nunca. Tudo isso na mão. Caga nisso. O pior é que agora um craçaco isto é um rinho. E já. E ele está, tipo, buecar. Eu falei no outro dia que merece a puta dessa fatia. Sabe por quanto é que ele me pediu? Quanto é que ele me pediu uma fatia? De tarde. 2 horas e 75. Desculpe? Eu não pedi o bolo todo. Fui só uma fatia. Puta que espariu. O belo preço? O que é isso? Amanhã vai ser a tática do jogo. Vou. Pessoal, eu estava na tática. Estava em Santos. Eu vi uma gaja a mim agora. Olha, desculpa, tipo, eu e as minhas amigas adorámos. Nós vamos fazer um jantar de Natal. Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.